Bem, estamos para o nosso terceiro encontro e, como falei no início do nosso curso, nós estamos aqui para trazer hoje subsídios mais palpáveis para a formulação do PI. O projeto integrador para a pedagogia 5, nesse momento, vamos apresentar um breve histórico da narração artística no Brasil. E eu encontrei em Siqueira, Giuliano Terno de Siqueira, uma preciosidade de produção. Foi uma tese de doutorado defendida no Instituto de Arte da Unesp, recente. E ele nos traz uma contribuição significativa, porque atual, contextualizada e bem dentro dessa linha que eu anunciei aqui para o nosso curso. Então, quem conta um conto aumenta um ponto e, assim, a história foi se constituindo. Temos uma notícia que não é muito agradável, porque, infelizmente, dentro da academia, pouco se encontra sobre esse tema na área de arte. Ele vai estar mais presente na ciência da informação, letras, educação, educação física, entre outras, sempre aproximadas de outras disciplinas que não necessariamente envolvam a pesquisa em relação à palavra falada. É bem interessante isso que o Giuliano de Siqueira destaca na pesquisa que ele faz, o levantamento que ele precisou fazer e precisou buscar nessas fontes para fazer, então, síntese. Então, é um trabalho de elaboração bastante importante. E essa narração artística no Brasil sempre esteve ligada ao imaginário popular, que associa o verbete arte com aquilo que é bem feito. Então, arte não no sentido da experimentação e da criação e do sensível, mas muito mais daquilo é a arte porque é bem feito, é um trabalho artístico que é um trabalho que foi feito com primor. Então, ele tenta se afastar dessa noção quando ele vai relatando essa evolução histórica. É um breve histórico que ele faz, mas, quando forem ao texto, verão como ele está descrito de uma forma muito útil, principalmente para o trabalho que nós temos a fazer. Então, desde a década de 40, isso vem acontecendo muito nas escolas, nas bibliotecas, com esse nome que todo mundo deve ter ouvido falar, a hora de histórias, a hora do conto, clube de leitura. Então, vem de lá muito essa influência para nominar a contação de histórias. Nós vamos ver como isso evolui, isso é muito importante. Então, desde meados do século passado, o ato de contar histórias em vários formatos e dinâmicas vem abrindo variados espaços para sua expansão, ampliando significativamente a relação da sociedade com essa prática milenar, bastante comum nas sociedades tradicionais. Então, nós vemos aqui algo praticado milenarmente, algo das culturas antigas, das sociedades tradicionais, se expandindo e se ampliando significativamente para os espaços nossos atuais, formais e não formais. Lembrando que o nosso propósito vai ser de atuação nos espaços não formais de educação. E agora, como é que está a situação? Então, as sessões de histórias nascidas no âmbito da educação como hora do conto, tornaram-se sessões artísticas de narração. Uma narração rural, em bibliotecas, centros culturais, saraus, teatros, etc. Sobretudo, por meio de apresentações realizadas durante o dia, direcionadas ao público, principalmente crianças e famílias. Então, esse é o público, em geral, alvo, prioritariamente. E sessões de narração, sessões artísticas de narração, que vem dar o nome de narração artística, a contação de histórias, que vamos passar a tratar dessa maneira, com esse termo, de narração artística. A prática do conto foi expandida nas cidades, com uma formatação que ampliou, inclusive, o tempo de duração. Resgatando aqui um pouco, não precisamos ir muito atrás, lá atrás, milênios atrás. Todo mundo aqui deve ter passado pela experiência de ter um familiar lhe contando histórias. Isso é uma prática para fazer a criança dormir, ou até mesmo pessoas que têm esse gosto. Era muito comum. É muito comum também vocês fizerem aqui um exercício, fecharem os olhos e pensarem. alguém contando histórias. Vai ter uma imagem de uma senhorinha. É uma coisa que está no nosso imaginário, está no imaginário coletivo. Mas isso vai tomando uma outra proporção. Ganha forma, ganha tempo de duração. Isso é muito importante considerar. E quase sua totalidade vai assumindo uma característica de evento, um evento cultural, que tem tempo para começar e tempo para acabar, como uma sessão de cinema, uma sessão de teatro. Então, é importante considerar isso, esse momento de ida a campo e ter esse olhar atento para esse aspecto. Diante da inevitabilidade do inconstante, que se tornou constante, será fundamental abrir caminho para a reflexão e a experimentação de formas narrativas diversas que sejam capazes de contar a nossa época. Então, dentro daquela ideia de que tudo se reformula, tudo se transforma, tudo que é criado é uma recriação e assim continuará. O que alguém pensa, o que alguém traz, realiza, vem como uma resultante, como dizia Foucault, de um pensar de muitas pessoas, de muitas vozes. Então, em um dado momento, alguém tem aquela ideia brilhante, traz aquele produto ou aquela proposta sensacional, que agrada, que invade as sociedades. Então, um inconstante, que se torna constante, porque é um movimento contínuo, ininterrupto, de criação e recriação. E a nossa época, estamos aqui nesse trabalho virtual, estou aqui contando, narrando minha experiência, narrando as minhas ideias. Estamos em uma outra relação, estamos em um outro formato. E o que pode surgir daí também? Então, aquele encontro presencial, aquele encontro no colo da avó e o que temos hoje para criar e rever e propor. Isso pode ser considerado no projeto, desde que também, como falei desde o início, bem justificado. Então, trouxe essa imagem para encerrar o nosso encontro de hoje, que é uma oportunidade muito mais para estimulá-los ao texto e a outros textos e revisitar essa história e poderem se apropriar melhor dela, para poderem pensar o seu papel hoje, neste, neste aqui e agora, com esse projeto integrador que a gente espera venha cheio de significados para vocês e para quem vier se beneficiar deles. Para agora e não se sabe para até quando. Então, que vocês saibam aumentar um ponto e ganhando dez. O que vocês saibam aumentar um ponto e ganhando dez. E aí